Que tenha início a celebração do mês de Maiolandro! Olá, olá, frequentadores do Debateco, o podcast do canal barra blog, barra página, barra casa de repouso de banda larga. Aqui, como sempre, seu anfitrião Felipe Braga abrindo os trabalhos e mais aquele litrão para mais um papo amistoso regado a tremoço saltitante, calabresa, lipidinosa e ovo colorido. Nesta feita, correndo contra o tempo para publicar alguma coisa ainda no quinto mês do ano a fim de compensar, de alguma forma, uma das maiores saudades dos nossos seguidores, que é a celebração do mês de Maiolandro. Ainda não do jeito que todo mundo gostaria, com review em vídeo, mas da maneira que é possível no momento, aproveitando a podosfera para homenagear Sérgio Neiva Cavalcante com uma apreciação dos seus maiores hits musicais. E acompanhando-nos os pesquisadores e críticos musicais mais bem preparados na escolinha do professor Regis. Começando por ele, assinante da antológica revista Cavaco, Leonardo de Ângelo. Bem-vindo aí, Leonardo. Ô, Felipe, obrigado por me receber de novo aqui no nosso querido Botequinho. Prazer estar aqui de volta. E hoje, no nosso debate, eu quero esclarecer uma dúvida muito relevante para o nosso cenário político atual. Se o Costinha é o pai do malandro, quem é a mãe? Tô louco, hein? Quem será? Especulações, hein? Hoje nós vamos nos debruçar nesses debates muito relevantes. Vamos nós. Conosco também ele, o percussionista de caixinha de fósforo, o mais solicitado de Guarulhos, Thiago Xavier, poderoso chofer. Palmas pra ele. Bem-vindo, Thiago. Bom dia, Leonardo. Hoje eu falei pra mulher e pra filha que eu ia comprar cigarro e vim aqui pro bar. Não tenho hora pra voltar. Elas se viram aqui pra arrumar a casa. Mas eu prometo que eu não vou demorar muito, não. Só dar umas duas, três palavrinhas a respeito desse crápula, desse malandro, eu já tô voltando pra casa, não. Maravilha. Só não vou parar no pedágio. É isso, isso é importante, hein? E não se esquece do canole. Aliás... É verdade. É bom falar aqui pro bartender que é bom colocar um canole, porque senão a desculpa do nosso chofer aí não fica bem embasada. E conosco também aqui um convidado novo no nosso programa, que eu não fiz texto de abertura sacaneando. Ele é seguidor de longa data do canal e autor do blog Cardápio Sonoro, antigamente conhecido como Discos Indispensáveis para Ouvir. É ele primeiro e único, Malcom Fernandes. Seja bem-vindo aí, Malcom. Grande presença. Boa noite. Boa noite, Reveltado. Boa noite, queridos amigos que estão ouvindo o debateco, ouvindo, escutando. Com o meu cardápio sonoro, no meu site, vamos fazer uma longa e breve degustação musical, poético, dos hits do nosso querido Sérgio Malandro. Inclusive, eu trouxe um campo largo tinto suave para a gente tomar uma aqui, umas Polar lá do Sul. Não, isso que eu ia falar, você vem do Sul aí, não traz coisas típicas como a Polar. Aqui, infelizmente, não serve o X-Coração, que é mais próprio do Rio Grande, né? Que você está especialmente infiltrado em Santa Catarina, né? Vindo do Rio Grande do Sul. Aqui não tem nem a linguiça campeira, mas tem tainha, tem muito peixe. Tem tainha e ele está trazendo o vinho aí, o que vem depois. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. O campo largo está bem gelado. Não é uma marca com trabalho escravo, campo largo. Já é um bom sinal, já é um bom sinal. Pode servir aqui, vamos pedir aqui os copos. A sonoplastia já está trazendo os copos aqui, já vamos servir aqui o vinho. Junto com o que eu falei lá no começo, os tremorços saltitantes, a calabresa lipidinosa e por aí vai. Eu vivo esquecendo aqui de fazer um aviso para os nossos ouvintes. Se vocês gostarem aqui, quiserem participar, trazer suas impressões, críticas e sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail debandalarga.com, pelo qual você também pode fazer seu donativo por Pix, se tiver afim, se tiver sobrando, quiser fazer esse incentivo, este donativo. E também estamos em algumas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, lógico, o YouTube. Por enquanto, eu não estou em TikTok, eu prometi em algumas edições atrás, mas eu estou com muita preguiça de fazer perfil em TikTok. Mas é o seguinte, esse programa de hoje a gente vai fazer uma coisa até meio parecida com o que foi o programa passado, porque acho que funcionou muito bem aquela coisa de fazer TCC sobre o assunto do programa. Foi um momento muito bom que o nosso querido Leonardo de Ângelo e também o mestre Palhares, que não está presente dessa vez, está lá curtindo o seu retiro, lá nas Minas e nos Minos. Falei aqui, escolinha do professor Regis, então a gente vai fazer uma espécie de seminário escolar sobre quatro grandes hits de Sérgio Malandro. E aí vamos colocar, vou dar uma palavrinha a respeito, contar curiosidades, vamos escutar também, mas vai ser uma audição além do óbvio, viu minha gente? A gente está querendo aqui trazer alguma coisa especial a respeito de cada música. Quem vai fazer o seminário aqui vai ser o Leonardo e eu, que é a gente que pôde se mobilizar para fazer aqui a pesquisa. Nosso chofer está aí tendo muito trabalho, cuidando da filhinha, da casa, comparecendo no trabalho, então ele vai participar aqui com, já está separando seus tomates, seus ovos, suas bolinhas de papel, caso a coisa desande para algo. E eu proponho, como eu já falei para burro aqui no começo do programa, passo a palavra para o nosso querido Leonardo de Ângelo. Fala do rap do ovo aí, Leonardo, a palavra é sua. Aí, chofer, eu sei que você está aí na bancada com os ovos, mas não vá destruir o meu ovo, bicho. Se você destruir o meu ovo, eu vou jogar meus dois cachorros, o inflação e o salário mínimo atrás de você. Eu acho relevante, antes de começar o meu TCC sobre o ovo, falar do meu contato com a obra. Não sou da época em que o filme foi lançado, e tampouco assisti ele até pouco tempo. O meu contato com ele foi a partir dos YouTube Pups brasileiros, o filme do Faustão e a música do rap do ovo sempre foram muito presentes como fontes de piadas e repetições nesses vídeos. E foi por meio do YouTube Pup que eu conheci muitas das besteiras que eu conheço até hoje, tipo o Papaco, Sérgio Malandro, Cinderela Baiana e afins. E então, na minha memória, quando se fala de rap do ovo, eu não tenho muitas lembranças nem da música como um todo, e nem do filme como um todo. O que me vem na cabeça mais são os memes, as edições, enfim. Sei lá, como eu tenho um faro pra besteira, eu acabei indo atrás, acabei conhecendo as coisas. E por meio dessa minha experiência, com as minhas pesquisas, que eu vou tecer meus comentários sobre o famoso rap do ovo, ou como o seu nome oficial consta, apenas o ovo. Rap do ovo foi uma forma como ele se popularizou. Até cabe uma coisa a acrescentar. Já canta pra gente, Leonardo, quando que foi lançado mesmo o rap do ovo, que foi junto com o filme, o filme é de? É de 91. Aí, justamente, nessa época, assim, hip-hop no Brasil já tinha desde os anos 80, lógico, e tinha uma coisa, na época, eu tô falando como testemunha, tá? Que era moleque naquela época, o Tiago também. Então, o hip-hop era um negócio meio pouco conhecido e pouco difundido, era alguma coisa... O que pegava muito nas periferias das grandes cidades era o samba, das grandes e pequenas cidades, né? Era samba, era o pagode, era o fundo de quintal e tal. Então, tinha poucos e tinha muita coisa, era o rap de não sei o quê, o rap de não sei o quê lá. E, às vezes, era um break, funk, funk melody, na verdade, até bem diferente do funk atual. Então, aí era só o ovo e aí virou o rap do ovo, porque ele sempre tinha rap de alguma coisa. Se vocês procurarem MC Batata e tantos outros, vai ter muito disso. O rap do pintinho. Tinha o rap das aranhas, que era da Dersi Gonçalves, inclusive. Isso. O rap do ovo, o arranjo... Desculpa, Leonardo, qualquer coisa. Mas o rap do ovo, ele tem uma pegada muito... You can't touch this, do MC Hammer, que é aquele... Tem bastante. É muito a pegada daquela época do MC Hammer, com alguma coisa de Curtis Blow, e até New Kids on the Block tinha essa pegada da batida e do arranjo, né? Coisa do Lincoln Olivetti, que era muito ele que fazia essas bases prontas. O rap do ovo, ele é o tema principal do filme, toca exaustivamente ao longo do filme, Inclusive, aquele clipe da música é o que encerra o filme. A música em si, eu acreditei que ela contava um pouco da história do filme, mas analisando a letra, encontrei algumas disparidades conceituais. Separei dois trechinhos aqui, ó. Do ovo e do óvulo nasceram os animais. Nasceu Adão e Eva e foi nascendo muito mais. Aí aqui o malandro, ele mata a charada de quem nasceu primeiro foi o ovo. Verdade, hein? E a questão da disparidade vem no trecho do Faustão, que é Falando de ovo, eu gosto de cozido, ele que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Sendo que ao longo do filme, o Faustão sequer come ovo, e o ovo no filme ele não dá superpoderes, sei lá, não é como se fosse o amendoim pro super pateta, tá ligado? Ele é o ovo que faz as pessoas falarem a verdade. No verso do Faustão tá, né? Ele é o ovo da verdade. Sim, e não faz sentido nenhum a letra com o filme, sei lá. Parece que a pessoa leu o argumento, escreveu a letra e é isso. A música foi escrita tanto por Michael Sullivan quanto Paulo Massadas. O Michael Sullivan, ele também foi produtor e ator no Lua de Cristal, o filme da Xuxa com o malandro. Ele também foi compositor de Os Trapalhões e Árvore da Juventude e Super Xuxa contra o Baixo Astral. Então ele tava meio que inteirado das produções desse nicho. Paulo Massada também foi o produtor do Lua de Cristal, compositor do Super Xuxa contra o Baixo Astral. E ele escreveu as trilhas do Sonho de Verão, Lua de Cristal, Super Xuxa e Inspetor Faustão. Então existem trabalhos onde eles dois convergem. Como curiosidade pessoal, tem um quadro dos Trapalhões que o Didi tá fazendo de um cenarista. Estão gravando uma paródia da novela Renascer, ou no caso é Renão Ser. E aí o Didi fica fazendo a bagunça pra variar. Ele solta lá suas piadinhas homofóbicas pra cima de um assistente do Sargento Pincel. E ele... É o Cobrinha. É o Cobrinha. Eu nunca soubeu o nome desse cara. Aí ele canta a música lá do Pula Viadinho. E ele fala que quem trabalhou com ele no LP dos Trapalhões foi o Paulo Massadas. Então, por mais que eu não tenha achado coisas acreditadas explicitamente, tanto o Michael Sullivan quanto o Paulo Massadas foram trabalhadores frequentes no campo musical da Globo e das suas produções. Eles compuseram e produziram a música, no caso aqui tá na informação, no encaixe do vinil que eu achei no Discogs. E o Sullivan Massadas, assim, de verdade, se tem uma dupla Roberto e Erasmo 2 na música brasileira, é Sullivan Massadas. Os caras compuseram até pra Demônios da Garoa e Benito de Paula. O Trem da Alegria também é eles, né? O tema do Faustão é deles também. O primeiro tema do Domingão do Faustão é deles. A trilha do Tititi tem uma música que é do Demônios da Garoa que fala... Meu Deus, esse rapaz não deixa furo e não se manca e nunca perde a esquerança. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, faz com a mesada da mulher. Tem cara de ser a Donirã Barbosa pra saber que era Sullivan Massadas consultando o site do YouTube. E aí, isso tem cara mesmo de a Donirã. Apesar de ser do Sullivan Massadas, tem uma carinha mesmo de a Donirã. Esse jeito de cantar esse andamento... Acho que eles se inspiraram no a Donirã pra fazer do jeitinho que o a Donirã fazia. Só faltou o dialeto paulista, aquele dialeto paulista raiz. Ítalo paulista, velho. Pra beber ou pra conversar. Mas voltando aqui, as repercussões da cultura pop e do rap do ovo foram bastante grandes porque não só ele atingiu uma geração mais nova que foram esses produtores de YouTube Poop como ele ganhou meio que novas versões. Por exemplo, tem uma versão mais recente que é uma paródia à la videogame feita pelos Castro Brothers que saiu há alguns anos no canal deles junto com o próprio Malandro. E mais recentemente teve uma versão acústica no programa do Danilo Gentili no SBT, o The Noite, que eles fizeram toda uma composição estilo acústico MTV e ficou legal até, cara. Malandro cantando lá, dançando. Da divulgação dessa música, tem um negócio que eu acho muito engraçado que o filme foi lançado lá pelo final de março de 91. O filme foi meio que um fracasso de público porque o pessoal não comprou a ideia, não foi no cinema. Ainda assim, a Globo tentou divulgar. Tanto que no Dia das Crianças de 91, mesmo ano de lançamento do filme, eles chamaram o Malandro e o Faustão pra ir cantar essa música no show da Xuxa. E pra variar, foi uma esculhambação maravilhosa. Edificante aquilo. Eu tava pesquisando aqui no álbum de 95 do Sérgio Malandro se ele tinha regravado o ovo. Porque ele fez um álbum ali na volta pro SBT em 95. Eu achei que ele tinha regravado o ovo. Não, aqui não tem. Tic Tic Nervoso, Lua de Cristal, Vira, Rap do Malandro e vim fazer Glu Glu. Uma versão bem eurodense, eu acho. Esse daí foi algo que ele não conseguiu levar da passagem dele na Globo. Apesar de várias lembranças, eu acho que a passagem do Malandro na Globo foi razoável. O Boninho fala muito mal dessa passagem, o Malandro não gosta muito de lembrar. Foi muito qualquer coisa, sabe? Não é o Malandro fazendo maluquice como ele fazia no SBT. Até a segunda passagem dele no SBT foi mais memorável. Então, foi lá... É, a passagem dele na escolinha do professor Raimundo também foi bem conturbada. O pessoal parece que não curtia muito o jeito sem roteiro dele. e o Chico Anísio também não gostava muito. Tanto é que ele ficou só o primeiro ano e sumiu. Tanto é que a foto dele... Ele aparece naquela foto de abertura da escolinha do professor Raimundo, mas a câmera meio que corta ele. A câmera não foca nele a partir da temporada de 91 e diante. Porque, né, ele não deixou boas lembranças lá. É, acho que realmente nos bastidores foi bem ruimzinho. Mas ele... Não só nos bastidores. Se você pegar pra assistir os episódios de 1990 da escolinha do professor Raimundo, você percebe o constrangimento da galera interagindo com o Malandro. Porque ele não segue o roteiro. Ele faz, né, igual o Aventura do Sérgio Malandro. Vai saindo fazendo as gags óbvias dele e atrapalhando o roteiro dos outros. Então, né, aí você entende por que ele não aparece nas temporadas seguintes. E, assim, o Chico Anísio sempre... É tudo bem. O Chico Anísio era de velha data, humorista, né, e escritor, roteirista de comédia. Ele valoriza o Caco, mas do jeito que era o Malandro, que era um humor caótico, a ponto de dar mata a leão em Grande Otelo durante uma gag. É um troço, assim, além de qualquer coisa aceitável na Globo e não dá. Era muito mais SBT mesmo. O espírito do Malandro sempre foi SBTista. Acho que no podcast Papagaio Falante, no qual o Malandro é host, acho que ele já deve ter conversado ali com o Nis ou com a Sinin, que ele não deve guardar muitas boas lembranças lá de sua passagem pela Escolinha. Ele deve ter falado alguma coisa sobre isso no podcast. Nossa, aliás, tem um negócio que eu não acompanho o podcast dele, eu devia acompanhar. Mas é só pra dizer que, assim, realmente da passagem dele na Globo o negócio não foi tão memorável nem pra ele e a ponto dele não conseguir ou sequer talvez ter tentado arrumar a liberação da música pra regravar o rap do Ovo. Ficou essa coisa bem localizada naquele tempo e espaço e ocasionalmente ele retomar como foi o caso aí na parceria com os Irmãos Castro. Tanto que na versão dos Irmãos Castro o Faustão é feito pelo Ed Gama e na versão da The Noite o Faustão é o Léo Lins, né? Downgrade! É um downgrade isso aí! Olha, se a passagem do Malandro pela Globo é pra esquecer, então, apesar da qualidade musical da passagem pelo The Noite ter um fate com o Léo Lins dá não, viu? O Malandro não respeita a BNT. É, só pro ouvinte que ouve isso num futuro distante a gente neste mês de maio de 2023 Léo Lins foi personagem central de uma polêmica asquerosa como é a pessoa dele ou ele se esforça em ser. Eu preciso fazer a minha o meu registro desse episódio do Dia das Crianças da Xuxa porque é uma zona completa. Eles chamam o Faustão e o Malandro pra cantar nenhum dos dois lembra a letra eles não se dão o trabalho de dublar o Faustão começa a pistolar no meio xinga a Marlene Matos fala que ela que enfiou ele nessa fria de fazer filme de cantar que ele nunca mais ia fazer isso na vida dele começa a tacar as coisas nas crianças é um cheat post maravilhoso aí a Xuxa tenta abraçar ele o Malandro começa a fazer um discurso do tipo ai a criança a melhor coisa do mundo tentando ser bonitinho e o pau comendo solto lá atrás é maravilhoso eu acho que foi o momento mais perdidos na noite do Fausto Silva na Globo nem Salvador o Dali conseguiram explicar tanto o surrealismo quanto esse episódio do Faustão e do Malandro no Dia das Crianças psicólogos junguianos tentando explicar isso ficariam espumando pela boca puta vida bicho literalmente pegou fogo enquanto a música vale só citar que a música é performata pelo Faustão pelo Malandro e no final tem o coro das Paquitas que inclusive nesse episódio do Dia das Crianças elas ficam lá bonitinhas tentando cantar é o único ponto de ordem naquele caos ainda nessa coisa de televisão também é importante salutar que quem dirigiu o filme foi o falecido agora falecido ex-diretor do Encontro da época da Fátima Bernardes o Mário Márcio Bandarra ele assim ele era um cara de TV não era um cara de cinema tanto é que essa é a única passagem dele pelo cinema e foi esse flop do caramba que foi o Espetor Faustão e o Malandro e era um cara mais de TV tanto é que ele foi o diretor do Encontro até o falecimento dele ele estava dirigindo o programa e ele dirigiu aquela minissérie da Globo Labirinto os dois únicos trabalhos de direção que eu encontrei pesquisando do Mário Márcio Bandarra além dessa direção entre aspas do filme do Malandro Espetor Faustão e o Malandro que é argumento do Faustão que ele ele pega todo mundo ele beija Luísa Tomé ele beija Paola Béter enfim e não sei não me lembro agora quem foi que pegou o argumento do Faustão e transformou em roteiro agora me fugiu a informação foi Nelson Nardotti isso é esse mesmo a direção a direção como o Chafer já disse do Mário Márcio Bandarra que não só ele dirigiu muitos programas de auditório como ele dirigiu muitas novelas as mais célebres que ele dirigiu foi o Cravo e a Rosa e o Clone agora você me pegou eu tinha deixado passar essa informação o Cravo e a Rosa é o Chaves da Globo hein é o atual Chaves exatamente ele dirigiu o Encontro e também o programa novo do Luciano Huck aí e os mais recentes de auditório da Globo ele tava em todos é ele era um cara de TV não era de cinema colocaram ele lá pra fazer o filme porque eles né já tava lá na Globo né acho que era meio prática da Globo Filmes quando não era Tizu Hayamasa que é essa assim diretora mesmo de cinema eles pegavam às vezes um diretor da casa pra fazer a direção do filme pra Globo Filme é aquilo que eu comento com o Felipe há um tempo esses filmes de humor brasileiros eles não são bem um filme são meio que um compilado de esquetes com um fio condutor muito muito fraco e não tem uma unidade sabe a gente fala que tem muita cara de especial de TV filme de comédia brasileiro já há umas boas décadas o roteiro do inspetor Faustão o argumento é do Faustão ok mas o roteiro é do Nelson Nadotti que ele também escreveu Senhora do Destino e Porto dos Milagres entre outros então temos um roteirista de novela escrevendo um filme é aquilo que o Felipe sempre fala como muitos filmes brasileiros tem essa cara de novela uma das explicações está aí né outra coisa que eu queria acrescentar é um paralelo histórico atualmente a gente está vivendo nessa questão de incerteza de como vão proceder o concurso público estamos nesse problema de arcabouço fiscal e afins e isso é um problema que é cantado lá no filme porque o recrutador da polícia é Deus realmente hein pra você ver que Deus realmente é brasileiro porque tem uma série de esculhambações aqui referentes a um momento histórico que nós vivemos há pouco tempo porque Deus é feito por Paulo César Pereio que era ateu ele queria demolir o Cristo Redentor e se dizia um ex-comunista ele dizia que era preferível ter a estátua do Borba Gato como maravilha mundial do que o Cristo Redentor temos um Deus lá um tanto reaça recrutador da polícia que tem interesses muito específicos e não direcionados para a nossa realidade é no caso da estátua do Borba Gato também que o caso da estátua ser feia pra caramba também tem esse agarrão é basicamente isso o Pereio ele não é um cara reaça mas ele defende o Borba Gato no lugar do Cristo justamente por ser feio a estátua do Borba Gato chega a ser tão feia quanto a estátua do Laçador de Porto Alegre meu Deus do céu e esse Deus ele é a própria representação do anticomunismo porque ele faz com que as pessoas se domestiquem ficam esperando uma providência divina escolher um escolhido pra resolver os problemas ao invés do próprio povo se mobilizar em revolução para tomar os meios de produção então esse Deus faz a própria manutenção do status quo e Deus não faz concurso Deus faz indicação pra piorar o negócio mais ou menos os panelinhas que ele não diz ah eu conheço o Faustão vou selecionar ele não é mas é acaba sendo uma loteria né é nem meritocrático é até um negócio curioso que esses filmes que uma entidade super são comédias principalmente comédias que acabam optando por isso de uma entidade superior como é o caso de As Aventuras de Sérgio Malandro Os Trapalhões na Guerra dos Planetas o Inspetor Faustão é um malandro uma entidade superior que tem um conhecimento uma sabedoria acima da humanidade nossa eu preciso de um terráqueo pra desempenhar uma missão vai lá e escolhe o mais tapado o mais estrapalhado o mais incompetente justamente por causa das visadas mas é um tropos da comédia impressionante não só isso isso é um tropos do Tolkien de na Terra-média os salvadores da pátria são justamente os hobbits que são os seres mais fracos então vai saber se o cara não tem referências a Tolkien e a gente que não entendeu é verdade verdade então vamos lá assim pra quebrar será que esse assunto rendeu pra caramba minha gente mas vamos agora eu quero relaxar quero relaxar ouvindo o rap do Ovo acompanhado do Ovo Colorido aqui do Boteco e na sequência vai ter o comentário do nosso crítico mas a gente vai ficar certamente muito feliz depois de ouvir aqui Sérgio Malandro e Fausto Corrêa da Silva com o rap do Ovo e daqui a pouco a gente volta Música 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 meu ovinho o ovo o ovo o ovo meu ovinho o ovo é do ovo do o ovo o ovo é que vem tudo do ovo nasce o pinto dos pássaros do mundo do ovo e do óvulo nasceram os animais nasceu Adão e Eve foi nascendo muito mais o ovo meu o ovinho tem o ovo tem o ovo chocando com todo cuidado tem o ovo de páscoa tem o ovo estalado tem o ovo de pato tem o ovo de pombo tem o ovo de tudo até ovo de colombo meu ovo meu o que vem tudo o ovo meu 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 ovo Falando de ovo, eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte pra encarar qualquer bandido Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade Que ovo, hein? Meu, não O meu não, o teu Ovo, é o avô do ovo Quando eu como desse ovo, minha pista vai esquentando Vou seguindo nessa pista pra acabar com o contrabando Joga ovo, minha gente, que pra mim não quer demais Tô entrando nesta briga pra salvar os animais Meu ovo, meu ovo, meu ovo O ovo é unicense O ovo Que ovão, hein? A ova Olha o ovo Mulher do ovo A bichara de caçador Parece filme de terror E pra acabar com o invasor Chega o malandro e respeitou A bichara de caçador Parece filme de terror Solta o ovo Quem nasceu primeiro? O ovo Ali, o ovo? Será que foi o ovo? Olha a dona aula Aqui só Que sabor de música é essa? Eu adoro que na mesma música o malandro fala Meu ovo e pinto Não, pior Ele faz as paquitas e é meu ovo Isso que é o pior de tudo Essa música lembra muito MC Hammer Porque o ano da música é 91 Então You Can Touch This deve ter feito muito a cabeça Pra feitura do filme Pra feitura da música, no caso Salta em Peppa E JJ Fez Tem muito essa pegada New Kids on the Block também Muito essa pegada do rap festeiro Do rap mais animado Mais dance Não tão gangsta É um rap É aquele rap da época Tipo Sugar Hill Gang Mas com uma pegada mais próxima dos 90 Eu achei bacana que o arranjo provavelmente deve ser Lincoln Olivetti pelos sintetizadores O mais engraçado é o Faustão tentando cantar Cara O Faustão Ninguém consegue acreditar até hoje Falando de ovo Eu gosto Ele cozido Ele é que me deixa forte Pra encarar qualquer bandido Tá parecendo qualquer coisa Menos cantor É uma fala cadenciada É isso aí Uma declamação, né? Quase Posso mandar uma louca? Quero mandar um salve Pro povo lá de Quaraí No Rio Grande do Sul Também pro pessoal de Sococó da Ema Pra minha mãe Pra minha família Que acreditou que um dia Eu ia participar de um podcast Um alô pro pessoal da Mind Pros Carpini Pra Fátima Pissarra Um grande beijo Fátima Por aí vai É o momento Faustãozada Eu vivo falando isso Algumas vezes E dessa vez aconteceu Com uma levantada de bola A ver com o Faustão Realmente Alô Iágua Raiz Grande Iágua Raiz Um abraço Iágua Raiz Você vê que o Faustão Tá tão foda-se Que não só Ele tava fazendo Toda contra gosto Mas quanto ele se dá O menor trabalho De cantar Enquanto o malandro Canta, dança Da pirueta O mais próximo Que o Faustão Chegou de fazer música Foi naquele canal Do YouTube Faustão dando Criançada E nem foi ele Que fez Falar que o Gabriel Desse finalzinho Desse filme Deve ser inspirado No Gabriel Do Constantino Porque O Gabriel Sacana Do caramba É ser o Gabriel Do New Game Então é o seguinte Minha gente O segundo Hit Do malandro Vou trazer aqui No meu seminariozinho É uma música Que consagrou-se Num medley No cancioneiro Do malandro Que foi Dilo Teteia E Farofafá Na discografia Do malandro Essas músicas Aparecem Pela primeiríssima Vez No álbum dele No Long Play De 1986 Em um pote por rir Na faixa 2 Do lado A Junto com Vem Fazer Gluglu E O Boi Vai Atrás O Vem Fazer Gluglu Apareceu no disco Anterior dele De 1982 É óbvio Que a gente vai falar Dessa faixa Mas vamos deixar Para o final A versão do malandro Que ficou consagrada Dessas músicas Não foi Desse disco De 86 Mas Uma que foi lançada No volume 2 De uma coletânea De 4 CDs Lançada Em 1999 Chamada A Discoteca Do Chacrinha Cujo ideia Era fazer um apanhado Com sucessos Populares Dos anos 70 E o Chacrinha No nome Foi só chamar isso Porque entraram Na coletânea Artistas e músicas Que não necessariamente Tocaram no programa Do Vero Guerreiro Entre eles Como eu acho Que foi o caso Do malandro Eu acho que ele nunca Tocou no programa Do Chacrinha Mas Falando dessa faixa Que ficou consagrada A coletânea Não é com faixas Originais Das gravadoras São regravações Tanto tem aí A música O Biloteté E Farofafá Mas tem várias outras Tem música da Gretchen Ela cantando Ciline Magal Numa seleção De músicas Que era tudo música Que fez sucesso Nos anos 70 Segundo até uma matéria Da Folha da época Tinha que ter vendido No mínimo 300 mil cópias E quem selecionou Essas músicas Para os 4 CDs Foi Márcio Antonucci Da dupla Da jovem guarda Os Vips E quem participou Dos arranjos Dessas regravações Foi todo O Roupa Nova Além de Claro Outros músicos Mas estava Todinho O Roupa Nova Nessa coletânea Cassino Do Chacrinha Acho que só tem Uma música Que ela não era inédita Que é a versão Do Chitã e Chororó Para O Homem de Nazaré Que ela já foi feita Para o álbum De Natal deles Em Família Eu não auferi O restante Fiquei concentrado Mas boa lembrança E aí falando Especificamente De Bilu Teteia E Faró Fafá As duas São de autoria De Mauro Celso Um cantor e compositor Que fez Um bocado de sucesso Nos anos 70 E ele faleceu Cedo De acidente de carro Aos 38 anos Em 1989 Ele estava voltando De um show Sofreu um acidente De automóvel E faleceu Na ocasião E aí ele começou Carreira Ele nos anos 70 Ele era vendedor De carnê Do Baú da Felicidade E ele devia fazer Suas composições E resolveu Aproveitar lá As inscrições Para o Festival Abertura da Globo De 1975 Ele foi concorrer Com a música Faró Fafá Que o júri Detestou Não foi Para as finais Mas o público Do ginásio Lá adorou E chamou a atenção Da RCA Victor Que lançou a música No mesmo ano De 1975 Aí eu não vou saber A ordem O que veio antes Ou depois Mas nesse mesmo ano O Mauro Celso Lançou aí O Faró Fafá Em compacto Simples Junto com a música Coceira E também Como uma das faixas Do álbum Long Play Mauro Celso Para crianças Até 80 anos E aí nesse álbum Também pela RCA Tinha lá Biloteteia Aliás Consta aqui na internet Que Biloteteia Foi a música Mais cantada No carnaval De 75 E ela mesma Também saiu No compacto duplo No mesmo ano Com as músicas Coisa com coisa Coceira E Fumaça As músicas Do Mauro Celso Faziam um bruto Sucesso lá Naquela década De 70 Porque É fácil De entender A razão Tinha refrões Pegajosos Que eram repetições De palavras legais De se falar Então colavam fácil Principalmente Na criançada E por isso Elas eram Hits Onipresentes Nas festinhas infantis Elas tiveram Inclusive Várias regravações Por outros grupos Principalmente Artistas E infantis E grupos de palhaços E tal E não tem como negar Que eles são bem chicletudos E também Não tem como negar Que as músicas Têm uma hora Muito moleque Com brincadeira De duplo sentido Tanto de conotação sexual Quanto conotação De tóxicos Tóxicos E falando Inclusive Do Mauro Celso É uma coisa Curiosa Assim Ele ser tão pouco Lembrado E Bilu Teté E o Faro Fafá Ser bem associado A Malandro A ponto do Bilu Teté Virar um bordão dele E nos anos 70 Aproveitando um assunto Que ainda está quente Na época Que estamos gravando Aqui Este podcast No dia 8 No dia 8 Desse mês de maio De 2023 Faleceu A Rita Lee E o Mauro Celso Chegou a se envolver Numa polêmica Com ela Em 1977 Quando ela lançou A música Arrombando a festa Que é aquela Que ela canta O que foi Que aconteceu Com a música Popular brasileira Em que ela dava Uma provocada Em diversos artistas O Gil Caetano O Dair José Raul Seixas Numa espécie De releitura Da festa de arromba Do Erasmo Carlos Que o Tremendão Fazia lá Um listão Bem amigável Da turma Da jovem guarda Citando cada artista Com sua música Mais famosa E no caso A Rita faz o mesmo Mas num tom De provocação Fazendo também Um listão Citando a música De cada artista Só que ela faz Uma pegada De provocação De tiração De sarro Mas é algo Muito entre camaradas Com exceção A menção Mais incisiva Que foi ao Martinho Da Vila Que ela Acaba descrevendo Como alguém Que era bem repetitivo Nas composições E aí Entre as versos Da música Ela insere Algumas citações De versos textuais A Garota de Ipanema Tico Tico no Fubá E também Ao Pilu Teteia E Faro Fafá Mas sem citar nominalmente O Mauro Celso E segundo o site Pop Fantasma Citando o pesquisador Paulo César Araújo No seu livro Eu Não Sou Cachorro Não O que estava por trás Da ideia da Rita Ao compor essa música É que nos anos 70 Os artistas da MPB Viviam falando mal Uns dos outros Seja em bastidores Ou seja na imprensa Então esse era o clima De ficar todo mundo Espinafrando todo mundo E aí quando a Rita Fala na música O que foi que aconteceu Com a música popular brasileira Todo mundo se leva a sério Mas esse sério Parece brincadeira É bem mais Questionar esse climão Para saber Isso aí é zoeira Entre gente que se gosta Ou se eles estavam falando sério Porque se estão falando sério Já está passando do ponto Eu não pude Não fui mais a fundo Para levantar dados Sobre como foi a recepção A música da Rita Na época Mas tomando até como Ela sempre foi tratada No meio da MPB Até seu falecimento Todo mundo compreendeu A brincadeira dela Mas o Mauro Celso Não compreendeu Assim Numa audição rápida Da música da Rita Fica parecendo Que ela realmente Está questionando A qualidade da música Popular brasileira E não era isso Ele fez essa leitura Me apressada Achando que ela Estava implicando Com essa tal Falta de qualidade E aí ele fez Uma música resposta Chamada Macacos coloridos E aí ele responde Com um esculacho Que aí de verdade Foi meio fora de tom Chegando até a ser Meio ríspido Dizendo que a Rita Está virando Uma velha coroca Reclamona Assim Lá nos anos 70 Aconteceram umas rivalidades Na música brasileira Que renderam bons momentos Como foi o caso De Belchior Versus Raul Seixas Mas não foi o caso Do Mauro Celso Que compôs Essa música A resposta dele Foi bem inferior Musicalmente falando A da Rita Mas essa música Do Mauro Celso Não fez muito sucesso E percutiu pouco Então Concluo que Essa Esse protesto De ele tenha sido Até ignorado Pelo restante Dos artistas Musicais brasileiros E mostrando Inclusive Como ele não era Um artista Lá de grande Profundidade Já visto As músicas Mais lembradas dele Até outras De lá do B Eles são bem Isso daí De ficar repetindo Palavras Que são Legais E divertidas De se repetir É só ver o nome De algumas Músicas dele Piruliro Corococó E várias Outras Mauro Celso Andou Para que a galinha Pintadinha Pudesse voar Além de Mauro Celso Ela cita Em Arrumou Festas Muito se diz Que é Severina Chique-chique Do Genival E o Odaís O Zeca Ela chama De terror Das empregadas A Severina Que ela cita Tem até uma História Em quadrinhos Da revista Pop A Severina Seria a Severina Do Silvio Santos Que era uma marchinha Que ele cantava Severina E Gabriela E o Fio da Veia Era um samba Do Luiz Américo Ah, essa eu conheço O Fio da Veia Do Luiz Américo Agora a Severina O Zeca Baleiro Regravou Agora essa Severina Ninguém esperava Por essa menção Porque deu pra ver Que ela tava citando O Silvio Santos Como se fosse Um entertainment Se aproveitando Da música Da onda da música Rapaz, camadas E mais camadas Atrás dessa música Daí Falando aqui De uma curiosidade Do Mauro Celso Segundo a Wikipédia Por um tempo Ele foi dirigente Do time de futebol Montenegro de Osasco Terra aqui Do nosso querido Leonardo de Anjo Que acabou de falar Conosco Daqui a pouco volta mais Você é torcedor Do Montenegro? Agora eu sou Agora eu sou O fã número 1 Será que existe O Montenegro? Será que ele existe? Eu sei que atualmente O time de Osasco Era o O Aldax Que inclusive Teve como técnico Viola Uma época Nossa senhora Eu lembro disso Se pá Teve o Vampeta Teve o Vampeta No meio da história Teve Teve também O Vampeta Ele dava bronca No Rogério O Rogério Pedalada Rogério Pedalada No final de carreira Jogando Inclusive Teve uma época Que o Vampeta Tava com Por conta dessa Questão de Osasco Ele tava com Uns banner Gigantesco Pelos shoppings E comércio da cidade E era um negócio Muito engraçado Continuando aqui Falando relações Mauro Celso e Malandro Então ele gravou O Malandro gravou Lá no disco de 86 Essas Um Porpo Rico Bilu Teteia e Farofafá E o Mauro Celso Também compôs Mais duas músicas Especialmente Pro Malandro Que saíram No disco dele De 88 A primeira delas É que Eu Quero Mamá Que é uma Versão 2.0 De Bilu Teteia Também fala De um guri Que conseguia Mamar Fácil Nas Senhoritas Até que ele cresceu E virou um adulto Feio Assim como o Bilu Teteia E aí ele passa a ser Rejeitado E sinceramente Eu acho que é uma música Mais engraçada E bem mais pornô Do que o Bilu Teteia E o Mauro Celso Também compôs A faixa Malandrovski Que era o tema Do personagem Do malandro O goleiro Malandrovski Tocava Tocava sempre lá Que o malandro É participar Das brincadeiras Do pênalti Com a criançada E era um personagem Que o meu favorito Do malandro Era o Malandrovski Sensacional Composição essa Que o Mauro Celso Fez em parceria Com o João Plinta Que falaremos Muito Mais adiante E o Malandrovski Que é uma música Portuguesa Portuguesa Então assim O Mauro Celso Acabou tendo Tendo relevância Pelo menos Um pouquinho de relevância Lá em Portugal Por causa desse Marcio Ivens Que ele canta Bilu Teteia também Até fiquei em dúvida Se a composição É do Mauro Celso Ou é desse Marcio Ivens Porque é mais ou menos Nessa mesma época E é uma coisa engraçada Porque esse Marcio Ivens Ele é todo Setentista De Costeleta Usar uma roupa Meio esquisita Os ternos Meio bicheiros Do Rio Isso Exatamente Ele estava Filho de Agostinho Carrara Quase Está indo bem brilhoso Aqui Parece que ele está Cantando em cima De um colchão Um colchão Assim Sem cobertura Nem nada Estofado Assim É muito esquisito Esse palco aqui Que ele está cantando Para dirimir Nossa dúvida Que graças ao nosso Querido e há pouco tempo Falecido Marques Neto O que criou lá O Mofo TV Ele conseguiu botar Imagens do Video Show De 95 Com trechos Do Festival Abertura Que o Mauro Celso Participou em 75 Cantando a música dele Lá E também Naquele visual Setentista Que era O último Grito da moda Hoje sabemos É um grito Às vezes de socorro Até O Mauro Celso Foi escola Para Xuxa Mara Eliana Fazerem os discos Realmente Foi um cara Um desbravador Minha gente Foi um experimentador Eu estava pesquisando Os LPs Do malandro E mano Como esse cara Parece o Ash Williams Do Evil Dead Nos primeiros álbuns Tá ligado? Eu tô imaginando Ele com Uma motosserra Atrás dos Debates Pega os Debates Pega os Debates Esse aqui É meu pau De soltar fogo Né A maladeia Já conhece Não vai ser Uma noite Alucinante É uma noite Desesperada Né A gente Vou Vou tocar aqui Maró Maró Fafá Olha só E Mauro Celso Onde? Vou comprar um quilo De maconha Comprei um quilo De maconha Pra fazer Maró Pra fazer Maró Fafá Abraço Pro Iágua Raiz Ou pra Iágua Raiz Agora não sei como é Diz que é A blogueira Diferentona Meu Deus Rapaz Fica essa sugestão Sei lá pra quem Poder fazer Essa paródia Do Maró Fafá Diogo Devante A gente precisa De uma paródia Pra você fazer Inclusive Eu preciso encaixar Uma história Em relação a isso Uma vez O malandro Contou uma história Na TV Que ele foi pego Numa blitz Aí os policiais Perguntaram E aí Tu é primário No sentido de Tu é réu primário Ele Não Já tô no ginásio Aí ele levou Um cacete Do malandro O malandro Tomando Bordoada Mas você Tá falando Curiosidades Aí eu assisti O stand-up Do malandro Lá em Nossa Não lembro se foi 2013 2014 Ele abria O show Assim ele entrava Com o farol Fafá Aí quando baixava A música Pra ele falar Ele falava Não sei onde é Que eu tava Com a cabeça Quando eu gravei Essa música Mas vamos nós Então vamos aqui As versões originais De Mauro Celso De Farofafá E Biluteteia Nessa ordem Pra gente poder ouvir Depois tecer comentários Sobre a musicalidade Minha gente Vamos nós No ar Mauro Celso Farofafá Comprei um quilo de farinha Pra fazer farol Pra fazer farol Pra fazer farol Comprei um quilo de farinha Pra fazer farol Pra fazer farol Pra fazer farol Comprei um pedepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Fazer farol, fazer farol Comprei um pé de porco E orelha de porco Pus tudo isso no fogo E remexi direito Com a fome de lobo Eu calcei o meu peito Farofa, farofa Farofa, farofa Farinha de mandioca Farofa, farofa Pimenta malagueta Farofa, farofa Eu gosto de farofa Farofa, farofa Come e não faço careta Faró, lá, lá Mas sou forte como um touro Faró, lá, lá Na cabeça inteligente Faró, lá, lá Só não mastigo o tijolo Faró, lá, lá Porque me estrago os dentes Faró, lá, lá Ih, que bem! Faró, faró, faró Faró, faró, faró Faró, faró, faró Faró, faró Que bem, bem Faró, faró, faró Faró, faró, faró Faró, faró, faró Faró, faró Farinha de mandioca Faró, lá, lá E pimenta malagueta Faró, lá, lá Eu gosto de farofa Faró, lá, lá Come e não faço careta Faró, lá, lá Mas sou forte como um touro Faró, lá, lá Da cabeça inteligente Faró, lá, lá Só não mastigo o tijolo Faró, lá, lá Porque me estrago os dentes Faró, lá, lá Ih, que bem! Faró, faró Faró Faró, faró Faró, faró Faró, faró 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 Faró, faró 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 Que bem, então Faró Fá, faró 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 Que daí então Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Pegava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu, Bilu, Bilu Ô Biluzinho, Teteia Que me segurava Dizia que gracinha Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia O tempo foi passando Eu fui crescendo Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia De te fazer Bilu Mamãe foi se esquecendo Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Agora eu tô moço Tô barbadinho, não Quanto mais ninguém Pra me fazer um Biluzinho Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia 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 Brincava de casinha Ninguém dizia nada Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Minha filha da vizinha Era minha namorada Bilu, Bilu, Bilu Ô Biluzinho, Teteia Agora eu tô moço Não tenho liberdade Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Pra falar com a vizinha É uma calamidade Se fizer um Biluzinho Tenho que fazer sozinho Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia 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 Bilu, bilu, ô biluzinho, teteia, é a filha da vizinha, era minha namorada. Bilu, 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 teteia, agora eu tô moço, não tenho liberdade. Bilu, 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 teteia, pra falar com a vizinha, é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, 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 teteia. E aí pode seguir a de infinito, por isso que fez tanto sucesso em festinha de criança nos anos 70. Mas nosso crítico Malcom já estava se coçando para emitir alguns pareceres. Aí Malcom, o que só você ouviu? Cara, Farofa Fá é uma coisa impressionante. Uma poesia barata, poesia de bolso, misturada com Chris Montes, que foi de onde o Simonal pegou todo aquele jeito de fazer pilantragem. E Tito Puente é um tchá-tchá-tchá brasileiro muito fraco. Muito aquela coisa de arranjo, como dizia o Tim Maia, 4-4-6. E Bilu TT, sei lá, mano, uma marchinha de carnaval menos rítmica, muito quadrada. Os arranjos de metal muito deixaram a desejar. E a voz do Mauro Celso também não era grande coisa, não. Malandro e Roupa Nova conseguiram dar um upgrade nessas músicas. Certamente que sim. Aí é a receita do sucesso. Não é à toa que acabou emplacando, não. Acabou ficando na memória das pessoas e as pessoas esqueceram dos anos 70. A impressão que eu tenho é que, sei lá, o ritmo, os arranjos, sei lá que nome, tanto da primeira quanto da segunda música são bem parecidos. É quase, sei lá, uma base em comum, um ritmo comum, que eles ficam repetindo as coisas à exaustão. Tem muitos funks que hoje são meio que isso, tipo, ah, eu quero ficar repetindo a mesma batida. Tem aquele tom humorístico de duplo sentido, ok? Então, sei lá, eu acho que é meio que um arquétipo de música que se repete ao longo do tempo, saca? De zoeira, de brincadeira. E eu acho que não tem nenhum, assim, demérito na questão prática de divertir. Sei lá, nem toda comida precisa ser chique, gourmet, mas... Enfim, ainda é barato e... Mas sei lá, é divertido, mas é algo um pouco... Não sei se dizer se descartável, porque é tão repetitivo que fica cansativo de você ouvir. Então, é... Não há muito o que se apreciar além da zoeira. Dá a impressão que dá uma alongada mesmo. Acho que também a versão do Malandro faz a coisa mais no tempo certo aqui. Bom, a voz do Mauro Celso, não sei... Sei lá, aquela pegada jocosa, né? Olha que bonito, jocosa mesmo. O Malandro é até por isso que acabou se aderindo. O Mauro Celso é tipo um... As músicas do Mauro Celso, sabe o que acabou de me lembrar? Nossa, eu acabei tendo um surto quando eu lembrei de Pedro Sampaio, velho. Aquelas letras fáceis que qualquer neguinho canta na rua. A diferença do Mauro Celso pro Sampaio é que o Mauro Celso não havia descoberto a existência do Pedro Sampaio, que o DJ usa muito nas músicas. Porra, que eu vou confessar a minha ignorância a respeito de Pedro Sampaio. Também. Não vou colocar Mauro Celso no mesmo grau de outros artistas de agora, nem Ana Castela, nem seja lá quem for, porque, coitado do Mauro Celso, ele vai se revir. Ele não vai querer gostar dessa comparação. Mas enfim, né? No final das contas, uma música que realmente aderiu melhor ao Malandro por vários motivos, realmente. Verdade. Interpretação dele. É, a interpretação, a personalidade do Malandro combina muito mais com essa música, essa coisa de ser um moleque crescido, então é um moleque que sabe bem do que tá falando em termos, na conotação sexual, então tem um significado mesmo quando o Malandro assume essas músicas. O pior é que eu tô vendo aqui a apresentação do Mauro Celso no vídeo do Moco, festival Apertura, e aqui o pessoal até nos comentários tá pontuando que quem tá fazendo backing vocal pra ele é o Dudu França, que inclusive, além de cantor, ele apresentou um programa no SBT, o Vamos Nessa, que era onde o Sérgio Malandro se apresentava pra cantar uma das músicas que a gente vai falar daqui pra frente. Dizem aqui, eu não sei se é mesmo, ou o pessoal se enganou, que um outro backing vocal é o Christian do Christian Ralf. Realmente parece bastante, mas eu não sei se é ele mesmo. Agora o Dudu França dá pra reconhecer bem que é ele, fazendo backing vocal pro Mauro Celso numa apertura. Seguindo pro próximo grande hit do cancioneiro malandrístico, quem vai falar é o nosso querido Leonardo de Ângelo. Você vai falar sobre qual música, meu querido? Aquela mesmo, o subtítulo do nome do Sérgio Malandro, que é o Capeta em Forma de Guri. Ou, como ela é nominada oficialmente, o Escândalo. Essa música, na verdade, foi um tema de um filme de 1943, chamado I Walked With a Zombie. Era um filme de terror, que falava dessas coisas de voodoo, pra fazer um comentário sobre o racismo em cima. A música original foi escrita pra esse filme por um tal de Sir Lancelot, um cantor de Calypso. A música original estava de polvor, que fez um filme para a família. Mas o irmãs mammãs, ele dizia que não, o irmãs mor e o maligno veio à sangra, que fez um fogo. O amor! O amor! O amor! O amor, o amor de Cristo! O amor de Deus possui, que ela não se preocupe, que ela não se preocupe, e a professora chegou para dirigir a rua. E a partir dessa música dele, muitas versões foram gravadas em cima. Tá ligado aquela música do Elvis, Always On My Mind, que na verdade nem é do Elvis, mas tem milhares de músicas com essa versão, inclusive, acho que do Zezé de Camargo, um estreco assim. A primeira versão brasileira foi baseada em uma dessas regravações, Shame and Scandal in the Family, a versão de 64 do Sean Elliot. Essa versão foi utilizada pra fazer a versão brasileira, que foi escrita por Renato Barros e performada pela banda dele, que é o Renato e seus Blue Caps. E esse Renato Barros, inclusive, foi ele quem trabalhou a versão do Malandro, ele também trabalhou em outras músicas do Malandro desse próprio álbum de 86. A música tem o mesmo ritmo, o mesmo arranjo, a diferença mesmo é na letra. A letra original fala de um caso de uma família, um pai, uma mãe e um filho, esse filho começa a se interessar por garotas, só que o pai fala que essas garotas, na verdade, são irmãs dele, só que a mãe dele não sabe. Aí, em Conformado, o menino vai falar com a mãe dele e ela fala, ah, tudo bem, seu pai também não é seu pai, mas ele não sabe. É uma musiquinha bem legal, bem engraçadinha. A versão brasileira já conta a história de um menino que zoa, faz bagunça e é isso. Não tem muito a ver com a trama da música principal. Em relação a esse álbum, ele foi produzido pelo João Walter Plinta, que o Felipe cantou a bola mais cedo, e o Moacir M Machado. O Plinta, em questão, ele foi produtor, escritor e músico de diversos álbuns e faixas, inclusive músicas infantis. E é isso, a música teve o envolvimento desses diversos músicos, foi fruto de várias versões, e acabou culminando nessa versão do Malandro, que foi a que fez mais sucesso aqui. E, de fato, mais uma música que aderiu completamente à personalidade do Malandro, a ponto de dar o nome pro programa dele, lá, o Hora do Capeta. Quando saíram os dois primeiros discos do Malandro, um de 82 e outro de 86, ele ainda não era apresentador infantil. Era jurado do Show de Calouros, ele participava do Povo na TV, aí apresentava também aquele TV Pau, estilo videogame na TV, mas via telefone. Tiago, você se lembra se ele participava de mais algum programa? Era esse que você falou? É, ele participava, não. E, assim, como fixo, ele era repórter do Povo na TV, repórter naquela, né? Porque, né, as confusões que ele aprontava nesse programa, o Hilton Franco, quando era vivo, falava de como era difícil trabalhar com o Malandro, dirigir o Malandro. No Povo na TV, ele era repórter, ele era, acho que, jurado, né, do Show de Calouros, acho que só esses programas foram fixos, assim. Inclusive, eu tenho uma história muito boa sobre o Malandro enquanto repórter. Teve uma vez que o Malandro foi fazer uma reportagem em um presídio, e o presídio é barrotado de gente, aquela história de cadeia super lotada. E os presos estavam com aquele, colocar a mão pra fora e fazer aquele negócio, tipo, é, tá cheio. Como o italiano reclamando, fazendo uma coxinha com a mão. Tipo, aqui tá cheio pra caramba. Aí o Malandro chegou lá, alaça, todo o meu fã, tá todo fazendo glu-glu-ie-ie pra mim, ó. E o Vamos Nessa, na verdade, ele se apresenta como cantor, ele não é fixo do programa, ele se apresenta como cantor, na verdade. Não viva a noite. O Malandro ia como cantor, não viva a noite, mas como cantor. Também, também. Aliás, rende uma tese de doutorado essa persona musical do Malandro. O que ele queria ser, né? Um artista infantil, um cantor romântico, dançante, sei lá. Até finalmente bater o martelo e ele virar um apresentador infantil, porque o Hora do Capeta só foi estrear em 1987. Diz que o nome desse programa foi cunhado pelo Silvio Santos, né? Obviamente inspirado na música, que mais uma que tem grande aderência com a persona do Malandro. E fala também que essa música tem um clipe que eu tô assistindo agora, que tá no YouTube, como o Sérgio Malandro no Escândalo. É o que tem o Malandro vestido de mulher, vestido de bebê, vestido de short blusão. Nossa, mas isso é muito ridículo esse vídeo, que é o que você viu, gente. Tem uma parte que ele tá jogando bola, que é ele chuta a bola na vidraça. Ele tá com a camisa do Barcelona. Acho que se pá, deve ser até a camisa do Maradona, né? Na época que o Maradona jogava no Barcelona, o Malandro tá com essa camisa. Malandro de fralda, puta merda, bicho. Ele tá com a cara de Snyder aqui, numa hora aqui, que ele tá com a cara de mulher. É a mulher mais estranha que eu já vi, bicho. Tá mais com a cara do Snyder, do Twisted Sister, do que mulher, bicho. Olha, Snyder com vovó Mafalda. Mas o Malandro tá mais bem apessoado no clipe ou naquele trecho lá que ele encontra o Frota, nas Aventuras de Sérgio Malandro? Ah, nossa, eu acho que ele tá mais exagerado no clipe. Porque ele tá com a cara branca aqui no clipe. No Aventuras de Sérgio Malandro, ele só tá vestido de mulher e com peruca. Aqui os caras pintaram a cara dele de branco. Ele tá muito... Nossa, que coisa esquisita isso aqui, é isso. Na cultura popular, mais recentemente, a maior repercussão da música O Capeta em Forma de Guri foi aquele episódio do Tela Class, que foi baseado naquele filme, O Retorno do Agente 003,5, ou The Impossible Kid, aquele filme do Wang Wang. Grácia, grácia. Esse filme também é puta que pariu. Grande, Dioguinho! Que eles fizeram uma redublagem e eu acho mais assertiva o termo de O Capeta em Forma de Guri com o Dioguinho do que com a própria música do Malandro. Porque o menino da música do Malandro é só, sei lá, uma criança mal crescida. Enquanto o Dioguinho desse filme, ele é pronta de verdade. Tá a tiro, anda de moto, pega as mina. Uma info curiosa, a gente falou de Wang Wang, em agosto do ano passado foram completados 30 anos do falecimento dele. Ô louco, eu não sabia disso não. Ele morreu bem cedo. Com 34 anos ele partiu. Pra memória de Wang Wang, então Renato, seus blue caps com um escândalo no nosso debateco. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. De uma família tradicional, surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram botinadas na canela de alguém. Mas conheci um capeta em forma de guri. Crescendo o menino pra escola entrou, de cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, num teco fatal, mandou um coleguinha logo para o hospital. E depois da aula, na bola era o tal, quebrar as vidraças pra ele era normal. Mas num belo dia, por perder um gol, botou fogo na casa e depois derrubou. Eu conheci um capeta em forma de guri. Eu conheci um capeta em forma de guri. Aos 18 anos resolveu namorar, pois seu coração queria se apaixonar. Um lindo brotinho, um lindo brotinho. Um lindo brotinho, ele conquistou, mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou. Mas conheci um capeta em forma de guri. Eu conheci um capeta em forma de guri. Depois disso tudo conseguiu se casar, não quero lembrar. Saio da igreja, saiu da igreja, saiu da igreja de short e blusão. Dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Eu conheci um capeta em forma de guri. Eu conheci um capeta em forma de guri. E Malcom, o que só você pode acrescentar ponto de interrogação? Cara, o tema, a versão para a hora do capeta, eu ouvi. Ela é bem diferente. E agora uma coisa que me surpreendeu é que o LP saiu lá para a meados de 86 e o programa estreou no dia 22 de junho de 87, conforme o almanac do SBT diz. Tem um delay, né? No dia 7 de junho de 90. Ele durou até 90 no SBT? Uhum. Aí tem até uma menção curiosa, porque foi bem no ano que o Malandro foi para a Globo. E os Ratos de Porão, na contracapa de um dos LPs, a anarcofobia, eles agradecem a uma galera, aí tem a menção de pau no cu. Aí eles colocaram o Sérgio Malandro, traidor do movimento SBT. Eles agradeceram a uma galera e pau no cu foi tipo um foda-se para geral. Até para a lambada, parece. Essa passagem do Malandro na Globo foi mais traumática do que a gente imaginava, hein? Você traiu o movimento, velho. Rapaz, sem esse órgão não havia jovem guarda, né? Cara, eu acho que era... Eu não sei se era o Hammond, já muito usado na época, ou se era o Vox, que é um órgão também muito usado. Mas esse órgão era uma coisa muito comum na Jovem Guarda. Que tinha um Lafayette que gravava para meio mundo da Jovem Guarda. Roberto, Erasmo, Wanderleia. Acho que até depois da Jovem Guarda ele seguiu gravando. Esse órgão eu não sei se é o Lafayette ou se é o Sid, que era a saxofonista dos Blue Caps. E tem uma pegada bem minimalista, bem uma coisa bem pré-fabricada, o arranjo pré-fabricado do órgão. Aquela sequência que lembra muito o toque de telefone. E também bem aquela coisa Jovem Guarda de rimar verbo com verbo, aquela coisa hiperfácil na letra. Palavras que tinham a mesma acentuação verbal. Eu acho legal a Jovem Guarda, eu curto, mas realmente é um troço chato. Depois até ficou esclarecido que era muito gravadora, que pressionava os artistas para fazer uma coisa muito fácil de ser composta, de consumida. Há já visto que nos anos 70, vários artistas da Jovem Guarda fizeram discos excelentes. Era um negócio muito legal. O Renato e seus Blue Caps eles eram da CBS, né? Da mesma gravadora do Roberto. Tem uma entrevista que o Fagner deu, que ele estava ali como convidado. Estava ali no estúdio, a entrevista era o Michael Sullivan. E aí o Sullivan falando da passagem dele nos Blue Caps. E o Fagner meteu um... Ah, a CBS era o cemitério da Jovem Guarda. Porque assim, todo mundo estava indo para o Zodions e Philips da vida nos anos 70. E a CBS acabou virando meio que um selo pequeno, assim, durante um curto período, porque não tinha muito elenco. Quem ainda gravava na CBS, no máximo, ou era da Jovem Guarda, ou era artista de forró, mas por selos regionais. Um cara que passou por essa época da Jovem Guarda, nessa fase cemitério junto dos Blue Caps, que os Blue Caps acho que foi aí, foi dos anos 60 até o começo dos 80 na CBS, quem passou pela CBS ali, na fase pós-Jovem Guarda, foi o Reginaldo Rossi, que gravou ali, Mon Amuro, Meu Bem e Má Fama. Esse disco de 86, que tem o Capeta em Forma de Guri, é o mesmo disco que tem uma música que, se tiver o lado B desse programa, ela tem que estar, que é Estalando Cobra, que é uma coisa de louca essa música, que até rendeu uma foto do Malandro na contracapa do disco, tentando imitar o Cobra do Stallone, velho. Puta merda! Pois é, realmente o Cancioneiro do Malandro não comporta um único programa, então sim, isto é um termo de compromisso, de que vai ter novo mês de Maiolandro musical aí, futuramente com o Lado B, Estalando Cobra, sem sombra de dúvida estará. Aliás, Estalando Cobra é uma das minhas favoritas do Malandro, de verdade. Cara, na faculdade, nos momentos que eu não tinha nada a ver, quando eu estava descobrindo a genialidade de Malandro, eu ficava elaborando um clipe para essa música, porque é uma música também com um potencial, até mesmo desse seriado Miami Vice, a Vice 5-0, que é como nenhuma outra música brasileira tem. Antigamente tinha uma montagem no YouTube com cenas do filme do Stallone, o Cobra, com a música do Sérgio Malandro, só que caiu esse vídeo, é Lost Media agora. Essa música do Renato, é claro que são da mesma época, mas ela me lembra um pouquinho um treco meio The Doors, talvez The Animals, não sei dizer, essa questão do orgãozinho e tal, são as impressões que me dão. Anos 60 foi a época do órgão por excelência nas músicas, e a jovem guarda aproveitou para caramba. Vamos falar então para encerrar o cancioneiro aqui, o Hit Parade do Malandro com, lógico, seu maior sucesso, primeiro e único, música originalíssima, Vem Fazer Gluglu. Essa daí foi lançada em compacto simples pela RCA em 1982, com uma música do lado A, sendo que no lado B a música é Mais Que Ideia, versão brasileira da música italiana Maqualeidea, que é uma bela de uma sonzeira black, mas que hoje em dia é facilmente considerada transfóbica e banida de qualquer execução pública. É uma música que não deveria nem ter sido gravada para começo de conversa. E se eu não me engano, até a versão italiana original também é uma coisa transfóbica, viu? As duas têm essa polêmica, esse lado meio sujo, não é uma coisa muito inaceitável para os padrões de hoje. Mas Vem Fazer Gluglu também é a faixa 1 do lado B do LP do Malandro lançado pela mesma RCA no ano de 1982, o mesmo lado compacto, LP do qual foram lançados dois compactos simples, que é esse aí que eu acabei de falar, e outro com as músicas Piu Piu Au Au e Professor do Amor. Esse outro compacto simples é de 83. E vale colocar, como foi bem lembrado aqui pelo nosso Thiago Chauffet, que a introdução de Vem Fazer Gluglu é bastante, se não completamente copiada, de Let's Groove do Earth, Wind & Fire. Curiosidades a respeito do álbum, o encarte do LP tem ilustrações estilo quadrinhos para cada música, então Piu Piu Au Au tem o Malandro rodeado por uns cachorros, Recruta Malandro tem ele fardado pagando flexão, Professor de Amor mostra o Malandro numa sala de aula como professor, mas Vem Fazer Gluglu não mostra ele em nenhuma situação, sendo simplesmente o desenho dele na pose clássica, com as mãos fazendo gluglu e a boca fazendo biquinho. A autoria da música, segundo créditos do próprio disco, é do Malandro, junto com o já mencionado João Walter Plinta, que foi um cara de muitas músicas gravadas por diversos artistas, mas assim, no geral era sempre uma quando muita duas faixas no mesmo álbum, e várias coisas que ele fez, fez tanto originais, mas parece que fez bem mais versões de músicas gringas. E as faixas mais curiosas com a assinatura do João Plinta são as versões brasileiras lá do Sítio do Seu Lobato, o Seu Lobato tinha o Sítio, e aí a música do Popeye que fez um bruto sucesso nos anos 80, Olívia vai ter neném, papai, vai ser papai. Tem também A Dança da Perereca e Crescendo Sem Parar, gravados por Tonico e Charopinho no seu disco de 1999. Rapaz! E também outra coisa curiosa, o Plinta compôs, segundo os créditos que eu levantei de cada álbum na internet, ele compôs Táxi do Gugu e Pintinho Amarelinho, e produziu o disco do Gugu de 1994. O Pintinho Amarelinho o Malandro tinha gravado nos anos 80, é num medley, desculpa essa falha de ter qual álbum que tem essa música, e no mesmo ano de 94, o João Plinta ele produziu outros álbuns, o segundo da carreira da Eliana, e o segundo, se não me engano, o segundo da carreira do Banana Split. Bada da Split! A Eliana foi a segunda artista, pela contagem que eu fiz aqui bem por cima, foi a segunda artista que mais gravou músicas com assinatura do João Plinta, sendo o primeiro o próprio Malandro, que foi parceiro do Plinta em várias músicas dos seus próprios discos, e o Plinta produziu os discos do Malandro de 82, 86 e 88. Acrescentando, o de 95 também foi produção do João Plinta, 95 o ano que ele voltou pro SBT. Ô, louco, velho, como é que isso me escapou, cacete. Valeu aí, Malcom. Mas, além dos projetos com o Malandro, o meu outro favoritaço da carreira dele é dos anos 70, e eu vou deixar só um trechinho que é esse daqui. Olha! Olha! Música Música Enfim, a grande disco dance do grupo dos super-heróis. Cara, que da hora, não sabia que era dele. Também não sabia. É sensacional, cara. Pra quem é curioso com o grupo dos super-heróis como eu, os remanescentes desse grupo criaram uma conta no Instagram e um canal no YouTube, e eles colocam lá várias curiosidades, até contam um pouquinho da história, que eles tiveram uma carreira bem breve, e é lógico que acabaram tolidos por questão de direitos autorais, mas é uma música muito legal, uma disco dance infantil. Mas, voltando aqui ao Vem Fazer Gluglu, nos álbuns do Malandro, ela apareceu aqui, como eu falei, no álbum de 82, depois, no de 86, veio o Num Medley, em que teve o Pintinho Amarelinho, o Sítio do Seu Lobato, e a Olivia vai ter neném, e depois foi gravado no álbum de 95, já numa batida eletrônica, né, Malcom? Como é que você definiria aquela aberração? Porque aquilo é um sacrilégio, cara. Eu achei aquilo inominável. Com perdão da palavra, aquilo ali foi um estupro em cima de um clássico. Eu assino abaixo, cara. Mas essa coisa nos anos 90 e 2000, de, ah, vamos fazer, vamos dar uma atualizada no hit, bota umas batidinhas eletrônicas lá, e bota lá no Psytrance, e pronto, já tá renovado. Cabe lembrar que a música foi mencionada numa homenagem épica do Hermes e Renato ao Malandro, que foi Metal Glue Glue, faixa do primeiro disco do Massacration, Gates of Metal Fried Chicken of Death. E, encerrando aqui o nosso playlist em grande estilo, aqui não ficarmos no óbvio, a gente vai ouvir Vem Fazer Glue Glue num medley com O Escândalo, mas não é qualquer versão, não. Vai ser nas versões pauleira, feitas para o curta-metragem Ópera do Malandro, de 2007, escrito e dirigido por André Moraes, com produção musical do próprio André Moraes e de Jair Oliveira. Curta esse que faz um passeio caótico e muito bem-humorado pelo cancioneiro do Malandro, parodiando grandes hits musicais dos anos 80, numa tremenda celebração da nostalgia oitentista que tava pegando fogo naquela primeira década do século 21. Então, minha gente, vamos com Vem Fazer Glue Glue e O Escândalo, versão 2007. Vamos abrir a porta dos desesperados! Ha! Operador malandro! Ha! Taz de fufu! Ha! Taz de fufu! Ha! Taz de fufu! É o amor fazê-lo por amor É o amor fazê-lo por amor Oiê, o que você quer? Eu quero te amar, quero beijar, eu quero apertar Eu quero botar no meu coração Essa gatinha cheia de emoção, né? Desculpa! Picose, picose, acendei, acendei Eu disse picose, picose, acendei, 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 acendei Não entendeu nada, nem eu Eu falo daqui e você escuta daí Vem comendo! Vem comendo! Vem comendo, vem comendo Vem comendo, vem comendo Vem comendo, vem comendo Vem meu amor, vem meu chuchu Vem bem pertinho, vai de blubu Blubu para tudo, blubu para tudo Vem meu amor, I love you! Yeah, yeah! Oiê! Vamos abrir a porta dos desesperados! Ha! Será que vai sair um sassu pererê? Ha! Com duas pernas? Yeah, yeah! Oiê! Vem meu amor, vem meu chuchu Abre a porta dos desesperados A porta um, a porta dois, a porta três Ha! Saiu o macaco! Vem meu amor, vem fazer blubu Blubu, blubu Vem seu senhor Yeah, yeah! Yeah, yeah! Vem meu amor, vem fazer blubu Abrir a porta, vai ganhar o prêmio Agora, abriu a porta número três Ah! Yeah, yeah! Você abriu a porta errada Saiu o macaco Conheci Um capeta em forma de guri De uma família tradicional Surgeu o garoto, era mesmo infernal Seus primeiros passos, ainda neném Já foram botinadas na canela de alguém Conheci Um capeta em forma de guri Conheci Um capeta em forma de guri Nossa, é muito bom, mano Vai tomar no cu Seu André Moraes, por que você não colocou Essas músicas no Spotify? É objeto de CPI Nosso crítico Malcolm O que você tem a tecer Seja aqui sobre essa versão que a gente trouxe Ou sobre a clássica versão do Vem Fazer Blubu Vou colocar primeiro em pauta a versão atual, né? É uma coisa bem rock grosso Bem coisa de headbangs Pra se ouvir tomando sua cerveja artesanal Com sua jaqueta de couro Camisetinha preta do Iron Maiden Passa bonito em qualquer moto O clube, agora A versão de 82 Ali tem muito The Message Do Grandmaster Flash Aquele A melodia é muito parecida com The Message Então tu já sente um astral pós-discoteca E a base é do Earth of the Fire Do Let's Groove Aquele Pum, 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 pum Pum, 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 pum É do João Plinto a música, né? Isso, dele é do Malandro Eu acho que os dois acertaram Bem nas referências que pegaram Pra fazer essa música Tem um pouco também daquele pop italiano Cafona dos anos 80 Aquele pop que começou a Aterrorizar os ouvidos de muita gente Baltimora Modern Talking Mas melhorado É, Baltimora foi tema do Era tema do Pedidos na Noite, inclusive Fechando o ciclo, né? É Fechar Só pra gente fechar o ciclo aqui Pro assunto do início do programa Eu só queria dizer que eu adorei descobrir Que o Plinta escreveu o Pinto Incrível, né? Será que... Bom, imagino que lá no estúdio Todo mundo devia fazer esse tipo de trocadalho Aliás, mais um protesto aqui Protesto e recomendação Primeira recomendação Ao ouvinte assistir esse curta Ópera do Malandro Malandro com dois L's Pra não confundir com o filme Do musical lá do Chico Buarque Procurei na internet Tem no YouTube E tem no Vimeo E no Vimeo tem com o áudio melhor No YouTube O áudio tá levemente comprimido digitalmente Então tá um pouquinho menos nítido Que do Vimeo E do Vimeo tem uma pequena distorção aí Na imagem Pra ele caber no widescreen Mas é muito divertido É bem caótico Uma grande produção do André Moraes E aí de novo O André Moraes bota essa música Tudo que toca lá no curta No Spotify Que vai ser sucesso absoluto No Spotify só tem o disco de 95 Do Malandro Quando eu pesquisei Então isso é criminoso, minha gente Estão negligenciando a história Enfim, viva a pirataria Porque é graças a pirataria Que nós temos esse histórico De Malandro na música É preservação cultural Não é roubo Exato Exato Nós vamos encerrando Com essa pedrada Aí do Ópera do Malandro Nós vamos encerrando A nossa edição aqui Enquanto nós mesmos Levamos pedrada Aqui do dono do boteco Pra poder Poder fechar aqui a conta Novamente Pedrada o chofer Vai levar quando chegar em casa Vou Bom, vamos armando A nossa pendureta aqui Não sem antes É claro Agradecer imensamente A quem nos escuta Você ouvinte Muito obrigado Pela sua companhia Por mais essa edição E claro Aos nossos convivas aqui A diretoria de sempre Nosso querido Leonardo de Anjo Obrigado por você estar com a gente Pra fazer essa grande pesquisa Cara Cara, o prazer foi meu Um mergulho muito profundo Cheio de riquezas Que encontramos aqui Eu que não sou dessa época Aprendi bastante Entrei em contato com coisas Que eu nunca imaginei que entraria E fico muito feliz Valeu, gente Ai, felicidade nossa Felicidade também por receber Nosso querido Thiago Xavier Poderoso Chofer Muita alegria de estar com você Aqui conosco Sempre acrescentando E sempre com muita risada, cara Opa, agrade Já vou aqui Arrumando aqui as coisas Aqui Já tomando o caminho de casa Até pro meu apanhado Onde o macarrão Quando chegar Mas tá tudo certo E o nosso novato aqui Malcom Fernandes Muita alegria Por receber aqui O boteco aqui Já tá com o seu nomezinho No caderno de fiado Já sabe o caminho A gente vai chamar aqui Para novos encontros musicais Pode ser musicais Televisivos Cinematográficos Como disse o grande Chiro Missioneiro O que vier pra mim É lucro E o Enas Graças pelo convite Foi um prazer A gente Fazer longas teses Em torno do Cancioneiro Malandrístico É sempre um prazer Trocar ideia Com esse povo louco Do especial Agora Se vamos ser fúmico Que se acabar As boteja de campo largo Suave Vou ter que Aperiar o cavalo Lá pras bandas Do Pampa Gaúcho Antes que a Liga Pegue o rei E o facão E me corra do galpão Pra me fazer dormir Com as éguas Com os porcos A piada é bem óbvia Mas Pra gente garantir O mate Na próxima vez Que ele vier Pode ser E garantir Um pouco largo Mas um chimarrão Não pode faltar também É isso aí Não vai faltar Canole pro chofer E o mate Pro Malcom E antes que alguém Nos mate Nós vamos embora Aqui pra casa E até uma próxima edição Minha gente Muito obrigado Por estar com a gente E viva Sérgio Malandro E ativa Sérgio Malandro Aperiar o cavalo E ativa Sérgio Malandro Obrigado.